Item de número 12, processo 48.500.0047.49.2010.00 Trata-se do resultado da audiência pública número 20 de 2015, instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos de rede que definem os procedimentos e os requisitos necessários à realização das atividades de planejamento da operação eletroenergética, administração da transmissão, programação e operação em tempo real no âmbito do Sistema Interligado Nacional. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Essa audiência pública foi realizada em cinco etapas. Foi uma das maiores, se não a maior audiência pública que a Agência Nacional de Energia Elétrica já fez. Nós recebemos 5.267 contribuições, oriundas de 35 agentes. E olhem que interessante, senhores diretores. Para ver como é efetivo o instrumento da audiência pública. 45,2% das contribuições foram integralmente aproveitadas. Ou seja, nós estamos falando de 2.235 contribuições. Só para demonstrar e frisar que é um instrumento efetivo de interação com as sociedades e com os agentes do setor. Então, nas reuniões públicas ordinárias realizadas em 14 de abril, 20 de outubro, 15 de dezembro de 2015, 10 de maio e 11 de outubro de 2016, A diretoria da Nel instaurou as cinco etapas da audiência pública número 20 de 2015 para o intercâmbio documental para colher subsídios e informações adicionais, A fim de revisar os módulos e os submódulos dos procedimentos de rede, compatibilizando-os com os atos normativos não contemplados nas versões dos submódulos aprovados por meio das resoluções normativas 372-2009, do despacho 2744-2010 e da resolução 461-2011. O quadro 1 mostra o período de cada etapa da audiência pública 20 de 2015 e os módulos e os submódulos analisados em cada uma delas. Então, aqui no quadro, a gente apresenta. Em 30 de novembro de 2016, foi realizada a reunião técnica com a diretoria da NEL, oportunidade em que foi apresentado o estágio atual da audiência pública 20, bem como a identificação de pontos de aprimoramento para futuras revisões dos procedimentos de rede. As contribuições recebidas nas cinco etapas da audiência pública 20 de 2015 foram analisadas mediante as notas técnicas número 142, de 30 de novembro de 2016, emitida pela SRG e número 50 de 2016, de 15 de dezembro, emitida pela SRT ao relatório. Nesse processo haverá uma apresentação técnica que vai ser feita pelo superintendente da SRT, o doutor Sandoval. Boa tarde a todos. Obrigado, senhores diretores, procurador-geral, secretário. Pedimos uma apresentação. Está sendo colocada. Bem, como já foi adiantada, essa audiência pública, ela foi aberta no ano passado, inicialmente sendo previstas apenas duas etapas. A primeira etapa ocorreu em abril de 2015 e as outras sucessivamente, na medida que identificamos a necessidade de ir contemplando cada novo grupo de submódulos e módulos em uma nova etapa para identificarmos, começarmos a visualizar um fim para esse processo, porque era um processo realmente muito complexo, muito complicado. Então, a proposta da audiência pública seria adequar a resolução normativa 372 de 2009, o despacho 2744 e a resolução normativa 461. O outro objetivo também é atualizar os procedimentos de rede, via via as melhores práticas de operação de sistemas, requisitos técnicos e atualizações tecnológicas que foram desavidas nesses últimos sete anos. É uma atividade constante das iniciativas estratégicas da SRT para o ciclo 2016-17. Em julho de 2015, nós definimos um planejamento para a conclusão dessa iniciativa, que prevíamos concluir, tínhamos o primeiro ciclo 2015-16, onde realizamos três etapas dessa audiência pública. No final de julho de 2016, quando nós concluímos o primeiro ciclo, ciclo 2015-2016, nós tínhamos 35% do trabalho concluído. Restava ainda em torno de 65%, e naquele momento houve um entendimento, um alinhamento da diretoria da ANEL e a diretoria do ANS, que, no sentido de unir esforços para que concluíssemos esse trabalho. A partir desse momento, nós tivemos agendas de trabalho bastante intensas envolvendo as áreas da ANEL envolvidas, oito áreas da ANEL, e também as equipes técnicas do ANS. E, a partir daí, esse trabalho foi bastante efetivo, que passamos aqui em torno de 37%, efetivamente 50%, 65%, 85%, e hoje estamos encerrando esse trabalho. E, de fato, é um motivo de orgulho para todo mundo que trabalhou, e foi um esforço bastante grande. Contamos aí com o patrocínio da diretoria, do diretor relator, que, nesse momento, conseguiu, juntamente com as equipes, unir esforços para que a gente concluísse esse trabalho. Na sequência, nós fizemos mais duas etapas, maio de 16 e outubro de 16, e aí, com relação ao que estava inicialmente previsto no planejamento estratégico da ANEL, houve uma antecipação de seis meses do trabalho. Bem, essa antecipação, essa figura repercute, reflete exatamente o que foi o trabalho. Foi um trabalho feito aí com oito áreas da ANEL, em torno, eu diria, em torno de 30 ou 40 técnicos da ANEL, trabalhando nesse trabalho, juntamente com as equipes do ANS, que também, da mesma ordem de grandeza, ou até um pouco mais. Então, muito difícil conciliar tudo isso, mas conseguimos, e esse é o motivo pelo qual a gente reputa que esse trabalho é um trabalho que nós antecipamos, como foi falado. Ela traz segurança regulatória, porque comporta mais de 45 regulamentos, ou seja, desde a versão originalmente aprovada dos procedimentos de rede, para agora, nós temos 45 regulamentos que não estavam refletidos nesse documento. E com impacto direto em processos de apuração de encargos, autorização de reforços, requisitos de editais, de geração, de transmissão, e outros mais assuntos aí, que são 26 módulos. Então, ele versam sobre todos os aspectos que a gente possa imaginar. Como foi falado pelo diretor relator, essas foram as instituições que fizeram contribuições. Percebam que nós temos aí toda a cadeia dos agentes do setor elétrico, ainda acrescentando fabricantes e instituições bancárias. O número de contribuições distintas foi o número de 5.267. Realmente, eu revisitei, revisitamos as últimas audiências públicas havidas na ANEL, e a SMA nos passou essas estatísticas. De fato, essa é a maior audiência pública já instituída pela ANEL, em números de contribuições. Eu apresento o extrato do aproveitamento das contribuições, onde a gente teve, como foi citado pelo relator, 45% aceita, 15% parcialmente aceita, então temos em torno de 60% das contribuições foram aceitas. Vou passar aqui muito rapidamente, porque seria humanamente impossível passarmos por todos os pontos que foram aprimorados, discutidos nos procedimentos de rede. A primeira parte diz respeito a uma questão de numeração, indexação dos módulos e submódulos. Tiramos, retiramos também expressões, se possível, quando couber. Isso traz, acarreta uma subjetividade bastante grande para o processo, principalmente para as áreas de fiscalização, quando forem avaliar as conformidades. Outro ponto bastante, vamos dizer assim, que é sempre trazido quando nós estamos discutindo os procedimentos de rede, é a ânsia de tentar colocar alguma norma nos procedimentos de rede, diferente da norma de referência, ou criar uma norma que não esteja prevista em uma norma específica. Um exemplo, a gente cita a ampliação do horizonte do PAR, de 3 para 5 anos, que inclusive entendemos como relevante e vamos fazer a alocação correta desse assunto. Iremos revisar a resolução 443, no que se refere a esse ponto. Prazos para a emissão dos pareceres de acesso, a ANS cita com razão, que a infinidade de agentes, multiplicidade de agentes, tem sido cada vez maior e há uma dificuldade de cumprir os 30 dias previstos na norma. No caso, a resolução 281 de 99, que iremos revisitá-la também. Tem dois aspectos que se referem a limite de defasagem de sincronismo relógio-calendário externo do medidor do SMF e prazo para a emissão de parecer técnico em relação à informação de acesso no âmbito das distribuidoras. Esses dois assuntos, as áreas identificaram, respectivamente, a CRM e a CRD, que oportunamente irão fazer análise na norma de referência. Um outro ponto que o ANS solicitou é para a análise de... No momento de análise de... Avaliar a... Fugiu a palavra aqui a... No momento de fazer os estudos dos acessos dos leilões, a inscrição dos candidatos na EPE, eles requerem uma análise mínima de viabilidade. Esse documento equivalente de acesso é esse documento. O ANS, na prática, já está executando, não tinha esse produto com essa identificação e nós incluímos na revisão. Também foi sugerido disponibilizar no sítio do ANS a informação sobre os acessos e não identificamos isso como adequado para os procedimentos de rede. Por outro lado, inserimos na performance organizacional do ANS uma meta específica para que ele desenvolva esse sistema. Também não foi aceita a inclusão do produto IPAR, indicações prévias do plano de ampliações e reformas, porque não há previsão normativa para isso. Esses dois últimos modificações, elas foram importantes. Uma delas refere-se à questão da licença ambiental de operação. demos o esclarecimento, já outrora feito por meio de entendimento da agência, de que trata-se de uma pendência impeditiva e trouxemos para o texto dos procedimentos de rede esse entendimento. E, por fim, o módulo 24.3, estamos colocando um rito para que o ANS notifique e apure preliminarmente pendências impeditivas de terceiro para fins de apuração, conforme disposto o parágrafo 4º do artigo 7º da 454. Sob o ponto de vista de revisão dos procedimentos de rede, nós terminaríamos por aqui. Mas, em função do aprendizado que tivemos ao longo desse processo, um processo bastante longo, entendemos necessário trazer aqui algumas reflexões que já foram apresentadas para a diretoria. Da necessidade de reestruturação desse processo. O processo atual, ele não atende à dinâmica do aprimoramento contínuo das regulações e encontra-se incompatível com as demandas típicas de operação do Sistema Interligado Nacional. Algumas conclusões que tiramos ao longo desse processo. É um processo demorado, ineficiente, como foi falado. Os aspectos normativos e operacionais se confundem ao longo de mais de 2 mil páginas. A versão vigente não incorpora 45 atos editados pela NEL. Regulação ad hoc sobre diversos temas não previstos em normas. Riscos de conflitos com regulamentos. Forte dependência entre módulos e submódulos, o que dificulta uma revisão pontual sobre uma norma específica. E que, por fim, acarreta num difícil gerenciamento do processo de atualização e revisão. Basicamente, ao longo desse tempo que trabalhamos na revisão dos procedimentos de rede, a gente identifica que os procedimentos de rede são pautados em três frentes. Aspectos normativos, adequações a normas, já publicadas pela NEL, e questões relacionadas ao relacionamento operacional entre empresas. Que a nossa avaliação é que os aspectos normativos devem continuar sendo trazidos para análise e discussão da diretoria, enquanto que adequações a normas e relacionamento operacional entre agentes devem ser disciplinados pelas superintendências. A nossa visão de futuro com relação a esse processo é que ele tem que ter um alinhamento estratégico do processo de revisão dos procedimentos de rede com as áreas da NEL, isso não apenas com a SRT e a SRG. Nós apresentamos uma reflexão que isso tem que haver uma integração maior entre as áreas internas da NEL. E, por fim, também muito importante, a necessidade da integração da NEL, ONS e agentes, em busca de um aprimoramento contínuo. Não apenas na forma de uma revisão, quanto que é feita com a periodicidade específica. E a gente buscará com isso um processo rápido e eficiente de atualização. Muito obrigado, senhor diretor. Obrigado. Sandoval, procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, eu agradeço ao superintendente Sandoval pela didática apresentação que fez e, sobretudo, pelas conclusões que chegou ao final desse processo. Acho muito importante essa reflexão que você fez, certamente, oriunda de sua equipe. Também quero render os agradecimentos a toda a equipe da SRT, pois foi um grande trabalho, e estendê-los à ONS, que também nos ajudou de sobremaneira aqui na análise dessas contribuições. De fato, como o Sandoval mostrou, essa foi a maior audiência pública já realizada pela agência em número de contribuições. E pelo que me lembro, a que chegou mais perto, não chegou a 2 mil contribuições. Aqui nós estamos falando de 5.267. Foi um grande trabalho feito pela nossa equipe que se dedicou esse segundo semestre inteirinho ao desenvolvimento desse regulamento. Bom, então, a audiência pública 20 recebeu 5.267 contribuições, sendo caracterizada aqui como a maior audiência pública já realizada, e que foram encaminhadas pelos 35 participantes que estão relacionados nesse quadro 2. O atual processo de revisão dos procedimentos de rede incorporará 45 atos normativos, distribuídos em resolução normativa, leis e despachos, que se encontram em vigor, porém, não fazem parte da revisão dos procedimentos de rede então vigentes. Os temas tratados nos procedimentos de rede submetidos à audiência pública estão organizados em 26 módulos, 147 submódulos, todos descritos no quadro 3. E os detalhes de cada contribuição, as análises, as conclusões, constam das notas técnicas 142.2016, 50.2016, uma da SRG, outra da SRT, cujas conclusões devem ser acolhidas por esse colegiado, e a tabela 1 resume o resultado da análise de contribuição recebida na audiência pública. Então, como tínhamos falado, teve o aceite de 45% das contribuições, ou seja, 2.235, parcialmente aceita 729, 15%, o que me permite concluir que 60% das contribuições foram incorporadas e aprimoraram os nossos atos, e 40% não foram aceitas. Na etapa final da análise das contribuições, foram realizadas diversas reuniões presenciais com as superintendências da ANEL envolvidas e com a ANS, conforme detalhado no quadro 4. Então, aqui está toda a equipe que participou, coordenada pela SRT. E sobre a análise de impacto regulatório, regulamentada na resolução 540, a diretoria da ANEL, ao longo da audiência pública 20, sedimentou o entendimento de que a revisão dos procedimentos de rede não requeria sua realização, haja vista que o processo consistia na compatibilização desses procedimentos aos atos normativos editados pela ANEL, que foram submetidos à elaboração de AIR. E na revisão proposta, foram incorporadas alterações de conteúdo, diversos ajustes formais, dentre elas, nova numeração, para identificar as revisões dos submódulos, que passaram a ser identificados pelo código ano e mês, composto do ano e do mês de aprovação do submódulo, e também foram retiradas as expressões como, se possível, quando couber, de modo a dar mais objetividade à análise e conformidade pelas superintendências da ANEL, especificamente as de fiscalização. Destacam-se, a seguir, as principais contribuições encaminhadas na audiência pública. Algumas sugeriram modificar pontos definidos em normas da ANEL, exemplo das contribuições do ANS, para alterar o horizonte de obras propostos do plano de ampliação e reforços do par de 3 para 5 anos, os prazos para a emissão de parcelas de pareceres de acesso, os limites de defasagem, de sincronismo relógico calendário externo do medidor do Sistema de Medição e Faturamento, SMF, os prazos para a emissão do parecer técnico em relação à informação de acesso de 30 para 45 dias, e os do parecer de acesso na conexão às instalações de distribuição de 30 para 60 dias, contados do protocolo da solicitação da distribuidora no ANS. Os itens A e B não foram acatados por estarem em desacordo, respectivamente, com a resolução normativa 443-2011 e a 281-99, e a CRT observou que seriam instauradas audiências públicas para discussão dos temas apontados. No que se refere ao item C, a SRM recomendou com que se concorda que deviam ser empregados os limites anualmente utilizados pela CCE com a apuração sobre a responsabilidade desta, e não da CCE e do ANS. A SRM informou que os limites de defasagem de sincronismo seriam propostos em atos regulatórios futuros, por meio de audiência ou consulta pública. E a alteração do item D, por sua vez, foi rejeitada pela SRD. No módulo 3, referente ao acesso à instalação de transmissão, foi aceita a contribuição do ANS de incluir o produto intitulado documento equivalente de acesso, por meio do qual seria analisada a viabilidade sistêmica da conexão individual de central e geradora às instalações sob responsabilidade transmissora para cadastrar empreendimentos de geração com vistas à habilitação técnica DPE. Submódulo 3.3, alguns agentes solicitaram incluir que o ANS disponibilizasse em seu sítio na internet as informações sobre solicitações de acesso protocolado. E essas contribuições foram negadas. Informa-se, contudo, que também com essa finalidade se encontra em fase de desenvolvimento pelo ANS o sistema de gestão informatizado para o processo de acesso. O SGA acesso constante também da performance organizacional P.O. do ANS. Módulo 4, que concerne as ampliações e reforços, o ANS autorizou a criação de novo produto denominado Indicações Prévias do Plano de Ampliação e Reforços e sobre isso esclarece-se que a resolução normativa 443-2011 somente prevê os documentos Plano de Ampliações e Reforços e Plano de Modernização das Instalações sob responsabilidade do ANS. Acrescenta-se que não existe impeditivo para que o ANS revise estes a cada seis meses no todo ou em parte até a emissão do próximo PAR. Portanto, a criação do IPAR não foi aceita. No item 5.5 do submodo 10.14 houve contribuição dos transmissores no sentido de deixar a critério dos agentes manter operadores locais para instalação de estratégias tipo E1, E2 e E3. quando estas forem teleassistidas. Houve várias interações com o ANS na análise das contribuições e chegou-se ao entendimento de que para estas instalações serem totalmente teleassistidas, ou seja, sem a presença de operador local como exigência atual, deverão ser feitos investimentos complementares em redundância em dispositivos e recursos que afetem diretamente o desempenho do sistema de supervisão e controle, envolvendo a alimentação de serviços auxiliares essenciais remota de aquisição de dados e canais de comunicação e outros que possam integrar o conjunto. Adicionalmente, seria necessário estabelecer diretrizes para que agentes dimensionassem as equipes do centro de operação de modo a garantir a rapidez e eficiência operacional para que no momento de distúrbio não venha a ocorrer comprometimento do processo de recomposição. Dessa forma, para implementar essas medidas, dado que possuem obrigação para os agentes, entende-se que esse item deverá passar para a futura audiência pública para receber contribuição no sentido de dar eficácia ao pleito e tais contribuições, portanto, não foram aceitas. E durante a audiência pública 20 de 2015, a SFE realizou a consulta pública 10 de 2016, entre 17 de outubro e 1 de novembro, para obter subsídios à nova metodologia de monitoramento das cargas disponibilizadas para corte pelos esquemas regionais de alívio de cargo, o ERAC, constante dos submódulos 11.4 e 25.9 dos procedimentos de rede. A metodologia resultante dessa consulta pública foi incorporada nos respectivos submódulos. Com relação ao submódulo 11.5, foi submetida à audiência pública, que é a concessionária de transmissão responsável pelo módulo geral de rede básica, mais antigo da subestação, deveria coordenar a avaliação do sistema de proteção e controle, incluindo os ajustes das proteções das instalações dessas subestações, além de consolidar as informações para o envio do NS. Houve contribuição da Eletro-Sul, da CEMIG, da Abrat, para que a coordenação do trabalho e a elaboração do diagnóstico fosse realizadas pelo NS, e a esse respeito, a SRT entendeu que a participação das transmissoras era essencial para o trabalho, nos moldes, o que fora realizado pelo despacho 966, de 2 de abril de 2013, razão pela qual a contribuição não foi aceita. Ainda nesse submodo, foi proposta a ampliação do escopo diagnóstico de sistemas de proteção e controle, que também deverá contemplar o sistema de proteção e controle associado às instalações que conectam as subestações que possuem instalações classificadas como rede básica, incluindo as que conectam o barramento transformador fronteira. as contribuições do INS foi limitar a abrangência apenas para a rede básica, além de criar critérios de priorização desse grupo, incluindo as instalações que se conectam ao barramento de fronteira, considerando, no mínimo, a variação maior ou igual a 10% no nível de curto-circuito em cada barra de rede básica ou em cada barra de transformador de fronteira, desempenho do sistema de proteção conforme o submodo 11.12, demandas oriundas de estudos específicos realizados pelo INS e agentes ou solicitação da NEO do MME. A contribuição não foi aceita, uma vez que se entende que os critérios definidos no despacho 9.66, de 2 de abril de 2013, devem ser seguidos. Houve contribuição do CETEP, da CEMIG e da Abrat para os itens 6.17.1 do submodo 15.8 para alterar a fórmula de valor bruto a acreditar emitidos pelo INS para cada concessão de transmissão e essas transmissoras propuseram acrescentar no cálculo por dentro, além da alíquota do PIS e CONFINS, o encargo de RGR e a taxa de fiscalização segundo a nota técnica 178, e em reunião com as superintendências SRT, SGT e SFF, verificou-se que atualmente a taxa de fiscalização não adota como base de cálculo os tributos e os encargos construindo o memorando 383 da SGT de 8 de novembro de 2016, sendo, portanto, retirada essa taxa do cálculo por dentro referente ao valor bruto a acreditar, resultando do acatamento parcial da contribuição. Destacam-se ainda adequações no texto para incorporar o submódulo 24.3, o tratamento da obtenção da licença ambiental de operação antes da emissão dos termos de liberação, com base no ofício 113, que considera a ausência da licença de operação como pendência impeditiva própria. Outro aspecto que merece destaque é a incorporação do texto do submódulo 24.3, de acordo com o disposto no ofício 115, do processo de notificação e apuração dos agentes de operação causadores de tendência impeditiva de terceiros, a fim de possibilitar a aplicação do disposto no parágrafo 4 do artigo 7 da resolução 454. Destaca-se também a alteração do critério para classificação da modalidade de despacho para usinas hidrelétricas constante no submódulo 26.2, a alteração prevê que todo hidrelétrico com potência instalada acima de 30 megawatts será despachada centralizadamente. O intuito é tornar mais previsível a modalidade de despacho a que a usina será submetida, ainda que na etapa de projeto, de modo a conferir maior segurança ao investidor. A modalidade de despacho define a forma de calco da garantia física de aproveitamento hidrelétrico. E reitera-se que nas notas técnicas 142-2016-SRG e 50-2016-SRT, encontram-se detalhados os pontos relevantes analisados pela superintendência para a pronta referência. E sobre a revisão do atual processo de revisão dos procedimentos de rede, nós temos que o atual processo de revisão do procedimento de rede em fase de aprovação necessita ser reavaliado em razão do tempo transcorrido entre a aprovação do procedimento de rede, então vigente, parcialmente aprovado em 2009, 2010 e 2011 e a consequente inadequação deste com os diversos atos legais e normativos, 45 no total entre resoluções normativas, leis e despacho. Essa situação implica a defasagem dos procedimentos de rede, tanto em relação às normas que os regem, quanto às melhores práticas relacionadas à operação do sistema elétrico e aos avanços tecnológicos ocorridos nos últimos anos. visam-se que os temas constantes dos procedimentos de rede desenvolvem essencialmente um aspecto normativo não contemplados em normas e adequações às normas editadas pela ANEL e relacionamentos operacionais entre o INS e agentes do setor. Os aspectos associados à adequação às normas editadas pela ANEL e relacionamentos operacionais entre o INS e agentes do setor exigem atualização constante dos procedimentos de rede, de modo a atender o contínuo aprimoramento da regulação setorial e principalmente a dinâmica associada à atualização tecnológica e à necessidade de operação do sistema interligado. Assim, não podem ter o mesmo rito de aprovação dos procedimentos de rede associados a aspectos normativos não contemplados em norma que possuem caráter normativo e devem seguir os dispostos na Lei 9.427. E destaca-se que o atual rito de aprovação dos procedimentos de rede implica demora excessiva na conclusão dos processos, ocorrendo em alguns casos a necessidade de regulação ad hoc de diversos temas por meio de despacho da diretoria da ANEL e nos casos de leilão de geração e transmissão por meio de editais desses certames. Ainda que tais editais passem por audiência pública tende-se observado que cada um possui regras próprias o que em alguma medida tem provocado divergência dos requisitos previstos nos procedimentos de rede e nos editais. Assim, em que pese o caráter normativo associado aos procedimentos de rede razão razão pela qual são aprovados por meio de resolução normativa entende-se que apenas as matérias de caráter normativo deveriam ser de fato aprovadas pela diretoria e os demais temas que tratam de adequações nos procedimentos de rede às normas já aprovadas pela diretoria e os associados ao relacionamento operacional poderiam ser conduzidos pelas superintendências responsáveis com o envolvimento da SRG e a SRT no que couber utilizando os instrumentos de participação pública previstos no artigo 23 da norma 273 Ressalta-se que as unidades organizacionais quando da instrução dos processos para elaborar ou alterar atos normativos a análise de impacto regulatório deve identificar a necessidade de aprimorar ou revisar também os procedimentos de rede eventualmente relacionados a tais regulamentos e diante disso entende-se que a SRG e a SRT sob a coordenação desta deve instruir processos com vistas a reestruturação do procedimento de rede incluindo aprimorar os ritos de aprovação e revisão destes e submetê-los a exame da diretoria até o segundo semestre de 2017 então senhores diretores a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500 4749 2010 00 voto por emitir resolução normativa minuta anexa que aprova os procedimentos de rede os quais definem os procedimentos e requisitos necessários realização das atividades do planejamento da operação eletroenergética a administração da transmissão programação e operação em tempo real no âmbito do sistema interligado nacional e voto ainda por determinar a SRG e a SRT sob a coordenação da SRT instruir processos com vistas à reestruturação dos procedimentos de rede incluindo aprimorar um rito de aprovação e revisão destes e submeter exame da diretoria da ANEL até o segundo semestre de 2017 bom colocando esse dispositivo a gente finaliza então esse longo processo de audiência pública e de novo quero paribranizar todas as áreas envolvidas a coordenação foi da SRT mas teve envolvimento de grande número de superintendências da ANEL a SRG SCG SFS FG SRM SCT e todas as demais que se envolveram e também estendendo o reconhecimento e agradecimento ao ONS que deu grande apoio ao tratamento das contribuições que foi um número excessivo 5.267 é o voto em discussão bem eu queria também então registrar essa mesma questão que registra o relator assim o reconhecimento e agradecimento aí pelo empenho sobre a coordenação da SRT mas foi um trabalho extraordinário um trabalho de fúlico como foi colocado e realmente esse aperfeiçoamento é importante quero aqui também registrar porque o diretor geral do ONS doutor Barata queria estar presente aqui não pôde estar mas me fez um registro e me autorizou me pediu que fizesse aqui se possível também de um reconhecimento dele da instituição ONS pelo esforço feito ele também registrou a mesma coisa foi um trabalho feito em conjunto de grande profissionalismo aí das pessoas envolvidas e ele também pediu fazer esse registro reconhecimento lá da instituição ONS pelo sucesso do trabalho em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator e proclamo portanto que a diretoria decidiu por emitir resolução normativa que aprova os procedimentos de rede quais definem os procedimentos e os requisitos necessários a realização das atividades de planejamento da operação eletroenergética administração da transmissão programação e operação em tempo real no âmbito do sistema interligado nacional também decidiu por determinar a SRG e SRT sob a coordenação desta incluir processo com vistas a reestruturação do procedimento de rede incluindo o aprimoramento do rito da aprovação da revisão deste e submeter ao exame pela diretoria da ANEL até o segundo semestre de 2017 e 17 próximo do rito do rito